Muito bem-vindos a mais um vídeo de... Eita, vocês tão lerdo hoje, hein? Tudo bem, já que vocês não falaram, eu vou falar pra vocês. Estamos aqui para mais um Foot Draft, dessa vez o desafio só com jogadores destros. Só que não é qualquer desafio normal. Hoje vamos pegar os melhores destros. Por exemplo, se tiver uma cartinha com over 80 e o outro 83, se os dois forem destros, obviamente vão pegar o over 83. Antes de a gente começar, deixa o like, é muito importante. Também se inscreva no canal pra gente chegar a 700k, falta bem pouquinho. E compartilha o vídeo pra todo mundo. Agora prepare-se, porque vamos para mais um Draft. Vem! Hoje eu vou de 4-3-2-1, espero que essa tática me traga sorte, estou precisando. E os capitães tão vindo, olha só! Temos dois jogadores aqui excelentes, Hazard e De Bruyne. Os dois são direitos, só pra confirmar aqui, olha só. O Hazard tá ali perto na boa direita. O De Bruyne também, eu posso escolher, mano. Porque eles tiveram empate de over, 91 os dois. E nesse caso, vamos começar de De Bruyne. Agora eu vou pegar o outro meio campo central. Bora aí, capricha assim, continua assim, mano. Aí, ó, não, 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 assim não. Assim não. Vamos lá. Bem A, perna direita, o Santi Cazorla. Nunca sei falar o nome desse cara, mas ele aí. Perna direita também, todo mundo é perna direita? Não, só o Bruno que é perna esquerda. Mas aqui, ó, tivemos novamente o empate de over. Entre João Moutinho e Herrera. Eu prefiro o João Moutinho, então, João Moutinho, você vai ter a sorte de jogar no nosso time. Agora pega o goleirão, mano. Goleirão, perna direita, top and... Olha aí, opa, temos o Oblak. E o Oblak é direito, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, nossa, que sorte, mano. O Oblak é um muro nesse jogo. Vai, vai, vai por mim. Ok, pegamos três titulares. Agora vamos pegar reservas. Começando lá pelo final da reserva. Bora, bora. Continua nessa aí, continua. Não, não. Tá, aqui foi médio. Temos aqui o Stones, o Viviano. Acho que vai ter que ser ele, mano. Ah, que sorte. O Viviano é perna esquerda, nem acredito nisso. O Ricardo Pereira deve ser direito. É só ele, quer ver? Ah, não, aqui, ó. O Uchi também é perna esquerda. Então, Viviano e o Uchi estão eliminados. E quem tem o Mar-Over e é perna direita é o Stones. Curti, mano. Tamo montando um time aí da Premier League sem querer. Isso é bom, por causa do entrosamento. Bora, pra mais um reserva. Opa, meu Deus. A EA hoje tá caprichando, eu tô curtindo, mano. Os últimos drafts têm melhorado muito. Rakitic, perna direita. Nem vou olhar nem o resto, mano. Olha aqui, 87, houve coisa mais linda, maravilhosa. E bora pra mais um reserva. Ah, aqui vai vir ruim. Nossa, o que é isso? Vai continuar me surpreendendo assim, EA? Meu Deus. João Cancelo e Goretzka. João Cancelo à direita. Eu não posso nem ver o resto, mano. Porque ele já tem um Over 84. É o maior. E eu curti, veio duas cartinhas em especial. As minhas favoritas. O design das cartas, eu digo, né? É muito top esse designzinho aqui. Voltamos pro time titular. Agora eu vou pegar atacante, cara. O cara que vai meter muito gol no nosso time. Pode ter certeza. Nossa, olha aí o que eu tô falando, mano. O que eu tô falando que a EA tá melhorando o nosso draft. Lewandowski. Perna direita, Over 91. Tá até mordendo o dedo na foto. Olha que coisa linda. Vem pra cá, fio. Bora pegar o meio campo esquerdo. Bora lá. Continua assim. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô... Sério. Eu não estou acreditando nesse draft. Quer dizer, nos últimos drafts. Finalmente a EA começou a liberar cartinhas boas para os drafts. Olha aí. Neymar Jr. Perna direita. Over 92. Sorriso lindo. Meu Deus. Vem pra cá. E agora o meio campo. Direito. Vem. Sterling... Calma, 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 calma. Eu ia fazer um berreiro aqui por causa do Salah, mas o Salah é esquerdo. Tudo bem. O Sterling é direito. E também temos aqui o Mahrez que tá... Mahrez é esquerdo, né? Hum... Então ficou entre Iago Aspas. Não, também é perna esquerda, mano. Só o Calenron e o Sterling. Olha só. Que loucura. Mas o Sterling, mano. Eu ia escolher ele se não fosse o Salah. Então, deu boa. Agora eu vou pegar o goleiro reserva. A gente nem precisa, mano. Porque a gente já tem o Oblak, ok? Temos praticamente um dos melhores goleiros... Ó, mas mandou uma cartinha especial, né? Só pra dizer que manda aí, ó. O goleirão da Juve, 86 de over. Também destro. E eu vou escolher ele. Aqui, geralmente, nesses reservas aqui, são os zagueiros ou laterais. Vamos ver quem vai aparecer. Ok. Aqui foi bem médio, né? O Kolarov é esquerdo. O Alonso também, porque são laterais esquerdos, né? O Mário Gaspar com certeza é direito. O Cario é direito. E o Antunes é esquerdo. Então, eu sou obrigado a escolher o Cario. Pena, né, mano? O cara tinha ouro não raro. Dá aquela estragadinha no nosso draft. Mas, tudo bem. É o desafio. Vou continuar por aqui. Ó, rosinha ali, hein, mano? Aí, ó. Quando vem rosa, é maravilhoso, ok? É lindo. O Hummels é direito. Nossa, matou, mano. Matou aqui. Não vou olhar nem o resto. Pra que que eu vou olhar? O Carlinho desse cover no 89 continua assim. Rosinha de novo. Eu tô sentindo que hoje vai dar bom demais. Nossa, olha aí. Busquets, Fabinho. Vamos ver. O Busquets é perna direita. Então, não vou olhar nem o resto, né, galera? 88 de over. Essa fotinho aí, essa cara meio de bobo, mas tá valendo. Ok, vamos voltar pro time titular e pegar meio campo central. Quem vem? Vai, se mandar um... Ah, eu ia falar, se mandar um Kanté, eu ia ficar muito feliz. Tudo bem, não mandou o Kanté, mas mandou o Tolissot, que é perna direita. E tem uma over da galera aqui, junto com o Pizzi. Mas, mano, vamos pegar aqui o Tolissot. Lateral esquerdo. Vai ser difícil ter um lateral esquerdo com perna direita, mas não é impossível, né? Numa dessa, vamos dar uma pesquisada aqui. O Byrnes, esquerdo. O Davis, esquerdo. Bertrand, esquerdo. É, todo mundo aqui é esquerdo. Nesse caso, vamos escolher o cara com maior over, que vai ser o Robertson ou o Davis, né? Vamos de Robertson. Agora sim, lateral direito. Já temos até o Cancelo, mano. Mas se mandar aí, né? Olha aí, ó. Tipo um Demarcus especial, eu vou gostar para caramba. Vamos ver. Demarcus, vai ser ele mesmo. Perna direita, só pra confirmar. 82 de over. Também empatou com o Munier, né, mano? Mas vamos de cartinha especial. Bora. Zagueirão, mano. Zagueirão titular. Já temos o zagueiro top. É, é, é. Ainda bem que veio o zagueiro top na reserva, né? Aqui foi bem mais ou menos. Smalling. Perna direita. Temos aqui o Rugani. Perna direita. Vitor Luiz não pode entrar no time. O Musacchio pode. Então, só o Vitor Luiz que não pode. O Rugani ganhou pelo seu over de 82. E já vou fechar o time titular, então, mano. Vai, me traz um Godin, por favor. Ah, será que ia pedir muito? Só um Godin, mano? Só pra dar aquela balançada na zaga com o Rúmios, né? Vida. Direito. Direito, direito, direito. Todo mundo é direito? Não. Só esse cara aqui com nome estranho, Nastacite. É perna esquerda, então. O Murilo, que é perna direita, pra confirmar de novo, ganhou a disputa pelo um a mais de over dos outros jogadores. O time titular tá pronto. Vamos para a reserva. Torcer pra vir algo ainda muito bom. Que não foi o caso aqui. Vamos lá. Lerma. Até ruim de ler o nome dele. Dá até um bug no falar. Lerma, meu Deus. Lerma é direito. Direito. O Brown, direito. O Babbel, todo mundo é direito. Todo mundo direito. E quem tem o more over é o Babbel ou o Lerma, né? Vamos pegar o Babbel. Eu não gostei do nome do Lerma. Mais um. Vamos, vamos, vamos. Capricha, mano. Parece que esgotou todos os jogadores bons. Vem até um cara especial aqui, ó. O Samata. Hoje é o dia do draft dos nomes estranhos, né? O Samata é perna direita. Ele tem o maior over, então já vou escolher ele de cara. Cara, será que não vai vir mais nenhum... Olha esse Balotelli. Que cartinha da hora, mano. Aquelas cartinhas especiais de Halloween. E olha só que da hora o cabelo dele, o design da carta. Mano, adorei. E ele é perna direita. Perfeito. Muito obrigado, Diego. Não vou olhar nem o resto. O 84 de over com essa carta top. Vem pra cá. Vai. Manda mais um desse. Manda mais um desse. Mais umzinho só. Isso. Isso. Dois especiais. O Vela. Mano, eu acho que o Vela é esquerdo. Vamos dar uma olhada agora. Sabia, mano. E o Lodeiro. Lodeiro, eu acho que é esquerdo também. Quer ver? Nossa, eu não acredito. Os nossos dois melhores desse packzinho aqui são esquerdos. O Snyderlin é direito. Então tem que ser ele mesmo. E, manos, pra fechar o draft. Se vier mais uma cartinha especial, eu vou ficar muito feliz. Então, né? Quem sabe aí, pra alegrar... Não. Não. Opa! O Torres. Torres. Tem que me conter. Porque não é grandes coisas assim, né? Ele é direito. Mas ele tem um over menor aqui, que essa galera aqui, ó. Esse, o Januzaj, é esquerdo e tá fora. Moses. Direito. E também temos o De Siglo. Eu vou pegar o Moses, ok? Bom, galera. O nosso draft desafio dos melhores jogadores destros ficou top. Se liga nesse time. Temos Neymar, Lewandowski e Sterling na frente. Na Meuka, De Bruyne, Busquets e Rakitic. Na zaga, lateral, o De Marcos improvisado, já que não vem nenhum lateral esquerdo com a perna direita, mesmo porque ia ser meio difícil isso acontecer. Rúmeos e Rugani. Na lateral direita, temos o Cancelo. E no gol, o Oblak. Na reserva, ainda temos o goleirão da Juve, Balotelli e Samanta, né? Eu errei. Não é pra esse cara tá aqui não, mano. Eu faço na sequência direitinho? Pera aí. Pronto. Agora sim, ele tá no lugar certo. Temos o Tolisou, Stones. Inclusive, talvez... Não. Vai ficar o Rugani mesmo por causa do entrosamento. Então, os maiores overs de perna direita estão no time titular. Agora, vamos pegar o nosso técnico. Vamos ver quantos pontos o time faz. O Pepe Guardiola nos deu mais entrosamento, então eu escolhi ele. E aí tá vindo o resumo do nosso draft. Destaques temos Neymar, De Bruyne ou Blackman. Olha que cara foda os três. 152 a classificação do elenco. 65 de entrosamento. Classificação. Só a classificação do time deu 87. Foi muito bom. Muito bom mesmo, tá? Tivemos 5 jogadores da La Liga, 8 jogadores da Premier e 3 jogadores do City. Agora chegou a hora de sofrer. Vamos pro jogo. Espero que a zica do primeiro jogo não ataque. Então, bora. Nossa, mano. Olha a seleção que o cara tá. 186. Ferrou total, hein? Hazard, Mbappé, Griezmann, Lukaku, Felaine no gol. Goleiro mais gato de todos os tempos. O Halisson. Ferrou. Bora lá. Começou a partida. Vamos. Hoje eu quero ganhar, mano. Ih, rapaz. A minha zaga já deu mole no primeiro lance. Griezmann botou na frente. Vai passar. Isso. Tira daí. Mano, esse jogo é muito bugado. Esse jogo é muito bugado. Não acredito que eu tomei um gol assim. Gol contra. Zoado. Vamos ver o replay. O cara nem quis ver o replay. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Não. Não, só que faltava. Neymar. Boa, Neymar. Agora. Não. Como é que o zagueiro dele pegou essa aí, velho? Agora. Quem é isso aí? Chuta daí. Sérgio Busquets soltou a bomba. Ah. Neymar. Aqui. 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 Mentira. Gol contra do cara agora. Nossa. Na moral. Esse jogo é o mais bugado da história dos FIFA, mano. Que foi isso? O Valencia dele botou pra dentro o gol. Foi igual o meu primeiro gol que eu fiz. Só que o dele foi pior ainda. Porque o meu rebateiro e tal. O dele. Nossa. Que jogo bugado. Eita. Eita. Olha aí. Olha aí. Griezmann. Alguém. Não, mano. Não dá. Não dá. Eu tinha apertado o botão pra tirar. Olha aí. Bola nas costas. Não. Tudo sobra pra ele. Tudo sobra pra ele. Inacreditável. Boa jogada, mano. Que isso? Cruza bonitinho. Neymar tenta de cabeça. É impossível. Neymar fazer gol de cabeça. Olha isso. Che... Quem é? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Que golaço, velho. É o jogo mais estranho de todos os tempos. Sério, sério. Sem zoeira. Mano, que chute foi esse? Aí, mano. Vamos ver. Ele deu um biquinho. Olha isso. Muito estranho. Olha isso. Sai daí, ô Black. Quase que eu tomei outro já. Ferrou, mano. O cara vem com tudo na frente. Eu não consigo parar. O meu time tá no ultra defensivo. E o zagueiro fica tudo avançado. Eu não sei como defender isso. Olha aí. A zaga saiu da marcação. Mbappé sozinho, mano. Escanteio. Não dá. Mas Neymar tenta... Lewandowski. Empatamos. Empatamos. Tamo no jogo de novo, hein. Jogo mais louco do mundo. Bolão, mano. Sterling. Opa. Mano, tem que expulsar. Eu ia pro gol, mano. Na moral, tem que expulsar um cara desse. Nossa, o amarelo. Aí me quebra, né? Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. De Bruyne bateu. Nem acredito. Viramos o jogo. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Não dá. É fazer gol e tomar. É sempre assim. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Meu Deus. Não acredito. Não dá. Não dá, mano. Virou o jogo. Não acredito. Vai, Neymar. Ganha uma, mano. Faz que nem o cara do... O Neymar, o time dele que joga pra caramba. Olha aí. O Neymar, o time dele, dá até passe de cabeça, mano. É incrível, né? É incrível, mano. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Não acredito. Vira, vira do caramba, mano. O jogo estranho. O jogo mais louco que eu fiz de todos os drafts de todos os Fifas. Na moral, mano. Na moral. E eu tô muito irritado porque eu perdi. Bom, de qualquer forma, esse foi o Fugit Draft de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal também. Se você tem alguma ideia top de draft, pode botar no comentário que eu vou estar trazendo pra vocês. Tamo junto. Valeu e fui!